Eu entrevistei o seu Danilo no final dos anos 90, mas antes disso, nas minhas idas ao museu, que eram frequentes, uma delas eu levei uma câmera VHS compacta e fiz algumas imagens, assim, bem alternadas do espaço, e isso ficou registrado. Estamos agora no centro, onde é o museu, Thiago de Castro, aqui a fachada do museu, onde funcionava o antigo fórum, lá em cima, fora. Essa é a placa do museu, dada em 1943. Médicos, aqui nisso aí, Toma. Vou tomar café aqui. São Alexique, que eu... Assim, VHS currões ao museu. Que horas! Ah! 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 Obrigado. Uma coisa interessante é que eu lembro que também fiz uma foto na frente do espelho e aquele espelho embaçado com a imagem já quase perdida me trouxe um pensamento na época e que até hoje eu fico refletindo de uma metáfora até para a memória, porque quando a gente pensa que aquilo pode se apagar, se perder, a gente tem que de alguma maneira trazer de volta. Fazer com que de alguma forma isso seja revivido, rememorado, porque é muito importante. É importante para todos nós. É importante saber do passado para compreender o presente. A gente ouve bastante disso e quando vocês enxergarem cada vez mais essas imagens e essas memórias, vocês vão se dar conta com certeza. Descendo, chega-se hoje no bico do Calçadão aqui. Mas antigamente, descendo, a gente chegava na rua Coronel, na rua Marichal Deodoro que passava por frente do Calçadão de hoje daqui. tinha o edifício velho, que era na parte de baixo a cadeia municipal e em cima a Câmara Municipal, que era um sobrado muito comum no Brasil. Bom, então, quer dizer, cadeia velha, aqui loja maçônica e aqui quase na esquina da rua do Correio o tal de Teatro São João. que era propriedade de uma sociedade dramática particular. Anos mais tarde, compreendendo, virou a Teatro Municipal. Essa loja maçônica virou a sede da sociedade carnavalesca o tal Trago Preto e essa cadeia velha foi desmanchada. Quer dizer, nessa cadeia velha aqui, na parte de baixo, tiveram presos os cérebros irmãos Brocato. Na época da Revolução de 1930, quando foi assassinado o governador da Paraíba, o tal de João Pessoa, eles deram o nome dessa praça aqui, de Praça João Pessoa. Anos mais tarde, por... não sei, por... Deram o nome, quer dizer... Foi forçado dar o nome da praça, pra Praça Coronel de João Costa. As imagens que a gente acabou de ver foram feitas durante uma disciplina que eu ministrei na Facveste, no curso de jornalismo, em 2005, por um grupo de estudantes que fez um documentário sobre a cidade de Lages. É interessante que eles gravaram o seu Danilo fazendo uma coisa que ele fazia bastante, que era explicar o começo da cidade através do desenho das primeiras ruas. E se você ir até hoje, lá no Museu Tiago de Castro, você vai ver os manuscritos do seu Danilo e toda aquela didática que ele era peculiar pra ensinar a gente a respeito do começo da cidade de Lages. Eu entrevistei o seu Danilo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pro meu documentário Morte no Caveiras, e eu me lembro tão bem assim da forma como ele recebia a gente, a formalidade, né, aquele terno que ele vestia, a forma de se apresentar. E mais do que isso, às vezes que ele era ranzinza, ficava bravo quando a gente não vestia as pantufas, né, as famosas pantufas do Tiago de Castro pra gente andar dentro do museu. Você chegou a vestir a pantufa? E o seu Danilo não era só dono de museu, não. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também escrevia pra jornal, e ele teve um programa de rádio, e eu tenho áudio. Vocês querem ouvir um pouquinho? Amigos ouvintes, boa noite. E nesse momento, nessa chuva arada gostosa, desse inverno de junho da Lages de 1971, nós vamos nos abancando no nosso velho calembeque para irmos em direção ao passado, nessa jornada sentimental de todas as segundas, quartas e sextas-feiras. A primeira reminiscência de hoje é um anúncio de farmácia na cidade de Lages, de setembro de 1901, jornal Região Serrana, órgão do Partido Republicano Catarinense, Farmácia Progresso Lagiano. Sob a gerência do sócio farmacêutico Luiz da Câmpora, este estabelecimento acaba de passar por uma completa reforma, sendo reaberto à rua 15 de novembro, na casa em que esteve estabelecido o farmacêutico Arruda. Os amigos ouvintes, observem que na Lages do começo do século, as casas tinham um número, mas não interessava. O seito mudava de ramo, então dizia que a sua casa de negócio ficava ao lado da casa de fulano de tal. Era a Lages pequenininha do ano de 1901. Muito bem. É um anúncio muito grande, mas no final, o Luiz da Câmpora remata assim. avisa outro sim, o respeitável público, que é excusado comprar medicamentos caseiros no litoral do estado e do Rio Grande do Sul, visto que neste estabelecimento compõe-se mais em conta e encontra-se de tudo que pode ter uma bem montada farmácia. Uma visita, pois, à farmácia Progresso Lageno para verificar o acima exposto. Lages, 13 de agosto de 1901. O farmacêutico gerente, Luiz da Câmpora, Domingos Brocato, sócio. É. A questão é que, no ano seguinte, antes do crime dos irmãos Brocato, essa sociedade não deu certo e o nosso amigo Luiz da Câmpora acabou com a sociedade e ficou sozinho. E depois foi que estourou o crime dos irmãos Brocato. Bem, ouvintes, neste final de caminhada, resta somente a saudade que fica brincando no pensamento de cada um, desabrochando em reminiscências e nostalgia. Boa noite e até o próximo programa. E se você acha que o museu é apenas um lugar de se guardar coisas antigas, você está bem enganado. O Museu Tiago de Castro, quando ainda gerido pela Associação Amigos do Museu, ele sempre teve o cuidado de participar de eventos nacionais, como a Semana dos Museus, e também eventos estaduais e municipais. E eu tive a felicidade de participar também em muitos eventos apresentando filmes, dando palestras sobre esses documentários. E guardei em casa uma coisa muito bacana de quando o museu era ponto de cultura, que é esse caderno aqui. O caderno histórico... O caderno do Museu Histórico Tiago de Castro. Museu Educação e Patrimônio Cultural. O Museu Danilo viveu por 86 anos e durante essa vida, essa importante relíquia que ele deixou para nós, o Museu Tiago de Castro, que hoje, municipalizado há quase 10 anos, para mim, nunca vai deixar de ser o museu do Museu Danilo. E se eu tivesse mais de 200 anos de vida, eu ia continuar da mesma vez. Porque a melhor coisa, né, é um louco resolver salvar a memória de uma comunidade. Lembrando que os links para o documentário Morte no Caveiras e Artimanhas da Memória, eles estão aqui na descrição, assim como as imagens de VHS compacta que eu fiz na época que eu falei para vocês. E eu convido também que vocês compartilhem o vídeo, assinem o canal, deem o like, nos ajudem com o Pix também, vai ser muito bem-vindo. E se você ajudar com o Pix qualquer quantia, você se tornará automaticamente um produtor afetivo, que constará nos próximos episódios, nos créditos do projeto. De janeiro eu estou em Lages para gravar e eu quero contar ainda muitas histórias para vocês. E por isso eu preciso muito do apoio para o canal Memórias Lajianas. Tá bom, gente? Até o próximo episódio.